Vamos lá, meus amores, para a correção de língua portuguesa, atividade que nós fizemos lá na segunda-feira, no dia 30. Então, nós vamos corrigir agora, português, as páginas 70 e 74. Mas, Prô, a lição era da página 68, mas a 68 era para vocês lerem aquele poeminha e depois reproduzirem um outro poeminha, certo? Então, nós vamos corrigir os exercícios que são para todo mundo. As páginas 68 e 69 eram individuais. Então, qual esporte os meninos da Escola Mundo Mágico estão praticando aí? Eles estão com uma bola na mão, então eles estão praticando o futebol. E aí, na número 2, a gente tinha que voltar lá no poema Olimpíada na Mata, na páginas 62 e 63, e identificar os animais que fizeram esse mesmo esporte e quais as posições que eles participaram. Então, o bugio era o juiz, o time formado por ouriços e tinha o time formado por esquilos, que eram jogadores. E o tatu bola, ele era a bola, né, turminha? Já na número 3, assim como no poema, um dos jogadores aqui, ó, da turminha da Escola Mundo Mágico, estava também desrespeitando uma das regras do jogo de futebol. Então, vocês tinham que, lá na letra A, voltar no texto Olimpíada na Mata e sublinhar o trecho que indica esse desrespeito a uma das regras do futebol. Então, era a frase que estava lá, ó, até o mouriço invocado chutar um caxinguele. Então, eu tinha que ir lá no texto e, nesta frase, eu tinha que grifar lá no texto. E na letrinha B, eu tinha que voltar lá nesta cena e circular o personagem que também não está agindo de uma forma legal, está praticando o quê? Um erro. Quem é esse personagem? Olha só, todo mundo olhando para a cara do nosso amiguinho urbano e ele segurando a bola, né? Depois, quatro palavras do poema de Anitta precisavam ser corrigidas. Nós vimos que a Anitta quis fazer um poema. E aí, nós tínhamos que identificar as palavrinhas pintando. Então, ela era essa parte do poema. Mas, precisavam ser corrigidas. Vou, aqui já estava vou, chá, fuba, mes. Então, nós tínhamos que pintar essas quatro palavrinhas, certo? E depois, o quê? Leia o comentário que a Emília deixou no perfil de Anitta e prestexar adequadamente. Olha só. Anitta, está faltando o quê? O que está faltando nessas palavrinhas, pessoal? Está faltando o acento. Aí, nós tínhamos que, no exercício três, ajudar a nossa amiga Anitta a reescrever o texto. Então, colocando o acento agudo nas palavrinhas. Então, minha avó, olha lá. Eu vou colocar acento na palavrinha avó. Minha avó fez um chá e um bolo de fuba. Ela faz isso todo mês. Então, essas quatro palavrinhas precisavam ser acentuadas. Então, vocês tinham que copiar novamente os versinhos e colocar o acento. Aí, no exercício número quatro, nós tínhamos que pegar essas palavrinhas, né? Por quê? Porque a professora Fernanda apresentou essas palavras e pediu para os alunos que acentuassem adequadamente. Porque ela explicou que todas rimam com fubá. Então, eu tinha que colocar acento para elas rimarem. Então, babá com acento, vatapá, gambá e xará. Aí, tudo rima com fubá. E aí, completar a frase no número cinco. As palavras que possuem a tônica na última sílaba, ou seja, são oxítonas e terminam em A. Então, ela pode terminar em A e ser seguida ou não com a letrinha S. Tudo bem? Elas vão ser oxítonas, os monossílabos tônicos. E aqui, nós tínhamos que relembrar quando a sílaba é tônica. Quando ela está na última, ela é uma oxítona. Quando a penúltima sílaba, ela é paroxítona. E a antepenúltima é proparoxítona. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, eu tenho aqui a primeira palavrinha. Lembra que a Pro explicou? É como se a gente estivesse chamando lebre lá do outro lado? Lebre! Ó o le. Então, se ela é a penúltima, ela é uma paroxítona. Depois eu tenho o sabiá. Ó, ela já tem um acento, já me ajuda. Então, a última sílaba, que é o A, ela é uma oxítona. Depois eu tenho a palavrinha caxinguele. Olha o le, também leva acento. Então, quando a palavrinha tem acento, é mais fácil pra eu adivinhar, né? Pra eu descobrir se ela é uma oxítona, paroxítona ou anteparoxítona. Basta eu separar as sílabas. Então, caxinguele. É o le. Então, ela é uma oxítona. Curió! Olha o ó. Ela também é uma oxítona. E tartaruga? Tartaruga! É o uru. Olha lá. Não é a última, é a penúltima. Então, ela vai ser uma paroxítona. Arara! Olha o urar. É a penúltima. É paroxítona. Tatu! Tatu! Olha o tu. É uma oxítona. E por último, olimpíada. O pi. Então, ela vai ser uma pro paroxítona. Então, tem dúvida? Chama a palavrinha. A sílaba que você chamar com mais força vai ser a palavrinha que é a sílaba mais forte. Então, quais palavrinhas da atividade anterior são oxítonas acentuadas? Olha só. Oxítonas acentuadas. Sabiá, caxinguele e curió. Então, são essas palavrinhas que nós vamos escrever no exercício número 7. E aí, no número 8, nós vamos completar, né? Porque a Anitta, depois que ela fez essa atividade, ela percebeu com que deveriam ser acentuadas as palavrinhas. Então, as palavras oxítonas que foram terminadas, olha só. Inha, inhe, mió, elas foram acentuadas. Aí, na número 9, para esclarecer a questão da professora, né? Para esclarecer a questão, a professora Fernanda pediu à turma que acentuassem as frases. Porque, olha só como que fica. Não sei dar o nó no laço do presente. Que estranho, né? Como que vai ficar essa frase? Não sei dar o nó no laço do presente. Então, eu tenho que acentuar essa palavrinha. Fiquei com o dodô menino que professou na escola. Fiquei com o dodô. Não, fiquei com o dó do menino que professou na escola. Todos nós nos conhecemos desde a pré-escola. Todos nos nós? Não. Todos nós nos conhecemos. E aí, por último, nós tínhamos que assinalar quais são os vocábulos que a Anitta escreveu no papel. Mas eles precisam ser monossílabas. Ter apenas uma sílaba. Chaminé tem três sílabas. Tá fora. Pão. Café. Duas sílabas. Tá fora. Agora, pé, ré, só e pá. Uma única sílaba. Então, essa é a alternativa correta. Então, turminha, a gente fica por aqui na nossa correção. E já, já, sabe o que que tem? Nós vamos fazer a nossa última aula de educação socioemocional. Já, já, hein? Aguarde.